Educação, Ambiental, Contabilidade e Gerontologia. No sentido inverso, Medicina, Enfermagem e Direito foram alguns dos cursos mais procurados e a Universidade do Porto foi aquela que registrou a maior procura e também as notas de entrada mais altas. O recrutamento para trabalhar no estrangeiro não deverá ser alheio à procura dos cursos de enfermagem. As escolas superiores de enfermagem de Lisboa e do Porto estão no ranking dos estabelecimentos de ensino mais procurados com mais de um aluno e meio por cada vaga. No topo está a Universidade do Porto em que se registaram quase dois alunos por lugar. Esta universidade tem há anos consecutivos o ouro para os cursos com as notas mais altas de admissão. Medicina com mais de 18 valores, tanto na Faculdade de Medicina do Porto como no Instituto Abel Salazar. O terceiro lugar é de Lisboa no curso de Engenharia Aeroespacial em que a nota mais baixa foi de 18 valores. Segue-se a Faculdade de Arquitetura do Porto com quase o mesmo valor. Os cursos com mais alunos são os de Direito, onde só nas Faculdades de Lisboa e Coimbra entraram mais de 800 caloiros.